Parar aqui mesmo se eu for parar mais na frente, mano Se o semáforo abrir eu tô lascado Valeu pessoal, obrigado aí pela escolha, tá bom? Como se eles estivessem em escolha, tá ligado? Ou é pegar ônibus ou pega ônibus Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Vá tudo aqui primeiro aqui Quem fala com vocês é o Lucas Estamos de volta aqui no OMSI 2 com a nossa série Vida de Motorista Nós estamos aqui no mapa Rio Metrópole Que é um mapa também da região do Rio de Janeiro, tá? Eu não sei qual região ele simula Caso vocês saibam, deixa aqui abaixo no campo dos comentários, tá? Essa aqui é apenas a segunda viagem que eu vou estar fazendo nesse mapa, tá pessoal? A primeira viagem foi mesmo pra mim estar conhecendo, sabendo como que é o mapa E estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês, beleza? E a gente vai estar fazendo aqui a linha 21 Que vai daqui de Fonseca até o terminal que fica no centro Essa linha aqui é uma linha muito top Que eu tenho certeza que vocês vão curtir e vão gostar A gente vai fazer ela com o Neobus Mega Plus Que é um ônibus muito bonito, ó Padrão aí de duas portas Da empresa caprichosa, né? A esquinha aí ela tá caprichada, né mano? Ó, muito bacana Então, bora tá ligando o busão Pra gente dar início à nossa linha, beleza? Tu é doido, é? Mano Bagulho top, né? Ó, visão aí, ó Top Em primeira pessoa, né? Aqui a visão do cobrador Inclusive, cara Eu vou trazer a série Vida de Cobrador aqui no OMSI, hein galera? O que vocês acham? Deixa aqui abaixo no campo dos comentários aí, ó Hashtag Vida de Cobrador No OMSI2 Me tá trazendo essa série aqui no canal, beleza? Interior do busão aí padrão Vocês aí já estão acostumados aí, bem bacana Então, vamos tomar o nosso assento aqui A gente pegar essa galera aí no ponto E tá saindo aqui Beleza? Rapaz, tem idoso aqui Bom dia, pessoal Todo mundo passando na cataraca Mantendo o distanciamento Essa senhora ali poderia sentar, né? Mas ela tá em pé ainda, eu não sei porquê Ó, ó o garotinho Distância aí, pessoal Toma cuidado Sempre de máscara Todo mundo já embarcou, né, mano? Não tem ninguém lá fora Só tem um rapaz ali Mas acho que a gente tá esperando outra Outra condução Então, bora Tá saindo aqui Beleza? Não tem ninguém lá fora You're welcome Outra condução Não tem ninguém lá fora Não tem ninguém lá fora Não tem ninguém lá fora Bora São Brian Onde é E體 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 E você que curte e gosta da nossa série Vida de um motorista no OMC2 Já deixa o seu like já no início do vídeo Porque isso é muito importante Para a gente poder continuar trazendo vídeos topzass Assim de vida de motorista aqui no OMC2 Beleza pessoal? Caso seja novo por aqui, se inscreve no canal E ative o sininho para você receber as notificações Quando o vídeo novo sair, tá bom? Não é muito snob, viu? Não é muito snob Bom, vai descer uma galera ainda, mano? Aqui na frente, essa galera ainda vai entrar, não? Aparentemente não, né? Então, deixa eu achar as portas e vamos saindo aqui, né? Olha só O mapa hoje aqui está demorando a bem mais do que o normal, né? Então, deixa eu achar as portas e vamos lá Tchau, tchau. 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 Eita, mano. O que que aconteceu aqui? A galera se embolou ali uma com a outra. A senhora tá aqui em pé. Ó. Tem lugar dentro do fusão, né? Mas acho que ela quer manter o distanciamento, né? Tá super correto a senhora, mano. Aliás, todo mundo aqui tá correto, né? Mantendo aí o distanciamento. É o correto, né? Se fazer. Oi, judici. Tudo bom? Nem me envio, né? Tchau. 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 Beleza, pessoal. Mais um terminal, né? BRS João Brasil. A tempo. Done. Tchau, tchau. Rapaz, o trânsito do outro lado daí, hein? Essa galera que tava lá atrás também esperando, vai? Vai, né? Eita, a moça entrou, deixou o filho do lado de fora, mano, não quis nem saber. Eita, a moça entrou. Eita, a moça entrou. Beleza, pessoal, aqui já estamos a caminho, estamos bem próximos já do terminal do centro, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá chegando lá. Vocês vão curtir, vão gostar do terminal pra caramba, porque é um terminal muito top. Eita, o cara da carreta aí, quase, vamos embora agora. Você é louco, mano? Olha isso, bicho, esse cara da carreta tá ruim desse ideia, hein? Eita, o cara da carreta aí? Eita, o cara do terminal do terminal do terminal do terminal. Motorista de ônibus nessa cidade tem que ficar ligado Se ele não ficar ligado é acidente Nascer, na moral É cada retardado que tem que É o trânsito, né É o trânsito, né Rapaz, ele ligou o alerta dos dois lados Depois jogou para a esquerda, jogou para a direita Aí o motor fica como? Ó Trânsito doido, mano Coé 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 Tchau, tchau. 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 Bom, a galera parece que está se enroscando aqui, né, mano? Não estão se entendendo, não está dando liga. O que eu vou fazer? Eu vou estacionar aqui mesmo, tá? Espero que os passageiros aí não xingem, tá bom? Até mesmo para agilizar o processo, porque os caras ainda estão enrolados e o meu objetivo aqui é agilizar a saída deles do busão, né? Bom, só tinha alguns passageiros. Bom, só tinha alguns passageiros e já efetuaram aí o desembarque, tá bom? E chegamos aqui ao final da nossa viagem, nesse terminal de ônibus aqui, ó, top pra caramba. Olha só, galera, as dimensões, mano. E assim que tiver uma atualização top, eu vou trazer aqui pra vocês no canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.